O político é o cara engravatado, que sempre tem algum interesse oculto, sempre tá escondendo alguma coisa, né? O marqueteiro faz ele falar, tá, o nosso filho da cama é daquele jeito. E quando aparece alguém, é natural que nós estamos conversando aqui ou conversando lá com o Maurício Meirelles ou sabendo entrar na piada, isso quebra um pouco esse estereótipo. E aí é claro, isso assusta o outro lado, né? Eu acho que isso é um... é o primeiro passo pra mudar a política. Já mudar esse sistema de que político é cuzão, político é sei lá o quê. Então já vindo essa galera, já é um passo pra dar aquela renovada. É que a gente que tá na quebrada, por exemplo, a gente vê assim, beleza, político que tá vindo aí pra fingir que é nosso amigo. Que a gente já tá nessa, né? Aí a gente tá lá. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim, a quadra que a gente joga uma bola. Tá lá. Aí tá chegando perto da eleição, a quadra arrumou. Aí a gente já fica puta, a gente não fica feliz. Só arrumou porque quer voto. Quer voto, né? Aí a gente já fica bravo. Então só cria isso em cima da gente que tá na quebrada. Você falou de TV e você falou que tem muito pouco tempo na TV. Você acha que hoje, fazendo o trampo que você tá fazendo nas redes sociais, Instagram, YouTube... Em 2018 o Bolsonaro nem participou de debates. Você acha que precisa da TV ainda? Igão, sabe onde eu acho que a TV é importante? É nas pessoas conhecerem você. Por exemplo, nós estamos fazendo um puta trabalho na rede. Uma equipe muito boa, descolada, com ideia criativa. Não tem um marqueteiro. É gente de verdade que senta numa mesa dessa e pensa. Com ousadia, com liberdade. E a nossa rede, nós somos uma candidatura com mais força na rede social, com mais engajamento. Não só aqui em São Paulo, no Brasil todo. Eles soltam índices e tal. Estamos legal, estamos bem na rede. Só que a rede não chega na população toda. Porque a internet no Brasil ainda não é democratizada, cara. Você chega alguém... Tanto é, você viu agora na pandemia. Não foi todos os estudantes que conseguiram fazer ensino à distância. Às vezes o cara tem o 3G, lá não consegue nem baixar o meme, cara. Não consegue baixar um vídeo. Então, a internet não chega como poderia chegar. O dia que a gente democratizar a internet no Brasil, aí, essa coisa dos caras que têm muito tempo na TV, vão perder muito mais. É claro que não é mais o mesmo papel que tinha há 10, 20 anos atrás. A rede está muito mais forte. E a expressão disso é eu, com 17 segundos, está crescendo as pesquisas. Está em terceiro já, com chance de ir para o segundo turno. E muito por causa dessa possibilidade. Agora, você vê, nas próprias pesquisas, onde eu estou melhor? Na juventude. Na juventude, eu estou em primeiro lugar. Entre os jovens, em São Paulo, eu estou com 27%. Segundo, está o Rússio Somano com 20%. Só que, entre os mais velhos, que têm menos acesso à rede, eu estou lá embaixo. E aí, você olha e fala, por quê? Aí, tem uma outra coisa que a pesquisa mostra, que é taxa de conhecimento. Minha taxa de conhecimento entre esses mais velhos e tal, principalmente quem tem menos recursos, quem está em um fundão, em uma periferia da cidade, é baixa. É 40%. Ou seja, 60% nem sabe que eu existo. Como é que o cara vai votar em alguém que ele não conhece? Nem conhece. E aí, nisso, a TV chega em todo mundo. Então, ainda tem essa importância. E os caras estão usando isso a favor deles. Mas, agora, tipo assim, eu sei mais ou menos, mas para explicar para a galera, como é que rola essa divisão de tempo, é partido, como que funciona isso na TV? Mítico é de acordo com o tamanho da bancada de cada partido na Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, os dois partidos que têm mais bancada lá, que é o PSL, que era o do Bolsonaro e o PT, tem mais tempo. No caso aqui, o Bruno Covas é o que tem mais tempo porque ele fez uma coligação. Ele juntou um monte de partido com ele. Que foi, na verdade, fez um esquema. Vamos dizer assim. Os partidos que entraram não porque amam ele. Entraram porque já está loteado o cargo no governo, não sei o quê. Então, entrou uns... Tem esse acerto? Lógico que tem. Lógico que tem. Isso aí, mano. Poder público, em São Paulo e no Brasil, lamentavelmente, e essa é uma das coisas que fez a política ficar desmoralizada, que fez essa coisa da pessoa falar político, não presta, ladrão. Porque virou também uma forma de fazer negócio, cara. Você lotear. Falar, ó, eu tenho apoio na Câmara Municipal. Eu preciso desses partidos. Então, eu entrego a secretaria para um, a subprefeitura que eu entrego para esse vereador. Aí esse vereador vai usar a subprefeitura para fazer clientelismo no bairro onde ele tem voto. Certo? E ele vai votar a favor do prefeito na Câmara. O esquema funciona assim. O cara que é vice do Bruno Covas agora, chama Ricardo Nunes, que é vereador atualmente, se afastou para ser vice do Bruno, ele tem, só o grupo dele, saiu a denúncia agora, recebe 1 milhão e 400 mil reais por ano só alugando imóvel para creche conveniada. A prefeitura aluga os imóveis do cara ou do grupo do cara, passa o dinheiro e o cara vota a favor do prefeito. Agora virou até vice do outro. E aí E aí E aí E aí